Em primeiro lugar, gostaria de salientar aqui a velha exibição que os meus jogadores tiveram em campo, foram os heróis, e dizer que, além de perdermos o jogo, saímos daqui de cabeça levantada. Em segundo lugar, gostaria de dizer que a vigésima sétima jornada é madrasta para o Vitório de Guimarães. O ano passado, a vigésima sétima jornada, foi aquilo que aconteceu em Braga. Hoje, a vigésima sétima jornada, saio daqui, não direi envergonhado, mas insatisfeito, daquilo que se passou dentro das quatro linhas. Há uma primeira situação em que é penalti. Nessa jogada, que o árbitro não assinala o penalti, é mostrado o âmbito do amarelo ao nosso jogador. Há uma segunda situação em que é penalti, e o árbitro não marca penalti e mostra o segundo cartão amarelo. E na jogada seguinte, um penalti não existe contra o Vitório de Guimarães. E é assinal de penalti. E deu o golo do empate. Critérios que eu não aceito da forma que este horário teve, foram critérios que não foram iguais para as duas equipas. E por isso, meus amigos, desta forma o futebol não vai a lado nenhum. E eu sinto-me envergonhado e julgo que ando no futebol a mais para ver estas vergonhas que vão acontecendo, como hoje aconteceu aqui na Mata Real. Por isso, a 27ª jornada é madrasta para o Vitório de Guimarães. Não sei o que vai acontecer agora na 28ª, na 28ª, na 28ª exatamente. E portanto, não sei o que vai acontecer porque daqui a pouco os escândalos que vão passando nos campos de futebol, não tenho nada contra o Passo de Ferreira, porque o Passo de Ferreira não precisava do jogo para nada. O Vitório é tão bem não, mas aquilo que eu penso é que saio daqui indignado com este tipo de arbitragens. Por isso... Esta foi a 28ª hora, não é? A 28ª hora, não é? Desculpem lá. Estou um bocado nervoso, portanto, esta foi a 28ª, como aconteceu o ano passado. Quando dizes que anda no futebol a mais para condenar alguma decisão mais drástica ou não? Não, penso que toda a gente viu aquilo que se passou dentro do terreno e, portanto, acho que está tudo dito. Portanto, as pessoas vão julgar, efetivamente, aquilo que se passou dentro do terreno.